Se eu estou falando que eu posso dobrar ou 70%, dependendo da promoção, então essa jogada pode me fazer 4.480. 4.480, se você vender esses pontos para a Livelo, ou se você vender, a Livelo vai comprar o orgânico, que caiu lá, aqui está dobrando de pontos. Aqui nós estamos falando de 4.850, que isso é dinheiro para você poder depois trocar por passagem aéreos. Então, a cada mil, você vai pagar aí R$ 22,00. Então, 22 vezes 4, 850, estão falando de R$ 105,00. R$ 105,00 menos R$ 449,00, esse aspirador saiu por R$ 344,00. Eu quero pegar com vocês firme aqui agora para vocês ganharem esse tempo comigo e poderem conhecer a jogada de milhas. porque muitas pessoas acham que as milhas, o principal é o cartão de crédito. E aí eu vou mostrar para vocês que a maioria das jogadas não são voltadas apenas ao cartão de crédito. E a melhor performance de você ganhar milhas não é o cartão de crédito no dia a dia, e sim você ganhar os pontos e cartões através do orgânico, mas de forma operacional. A forma que você vai fazer a pesquisa e você vai encontrar nesse momento os pontos e milhas que se transformarão num montante para você no final. Principalmente aquelas pessoas que só têm um cartão de crédito, com limite baixo, com a pontuação baixa, é interessante você estrategicamente se preparar para esse momento. E inclusive, eu coloco assim, que você tem que estar atento a tudo ao seu redor. Então, se a sua mãe estiver precisando de alguma coisa, deixa ela fazer a pesquisa, mas você fala, não compra a mãe sem falar comigo antes. A sua irmã, o seu irmão, a mesma coisa. Se eles estiverem tentando comprar alguma coisa, deixem eles pesquisarem, mas você fala, não feche sem falar comigo antes. E aí eu vou mostrar para vocês aqui agora, da onde que você tira a melhor performance para ganhar pontos e milhas no dia a dia com o seu cartão de crédito. Então, eu vou mostrar para vocês aqui agora algumas possibilidades. algumas possibilidades. Prestem bem atenção. Você não precisa pagar plano para fazer isso. Porque, às vezes, você vai pensar assim comigo. Ah, Leandro, só que eu não sou cliente. Eu não tenho pacote de serviços. Não. Aqui eu vou mostrar para você um exemplo. Nós temos hoje Livelo, nós temos TudoAzul, temos Latam, temos Smiles, temos Esfera, temos Curtaí, temos Dots, temos Esfera, temos C6 Bank, temos Banco Inter, temos Nubank, temos Next. Ou seja, nós temos vários plataformas, várias plataformas de Marketplace no Brasil que você pode levar vantagens no dia a dia. E é a mesma coisa que você faz indo no supermercado, a mesma coisa que você faria indo numa loja de departamento. Só que aqui, você transforma os seus pontos e milhas de forma orgânica. diferentemente de quando você vai numa loja, usa o carnezinho gostoso 24 vezes, né? Então, nesse conceito que eu vou mostrar para vocês, eu vou orientá-los como que você encontra promoções o mesmo produto que você faria de compra para transformar o seu caixa maior com pontos e milhas. e você fazendo essa estratégia, você vai perceber que no final do ano você explodiu de ganhar milhas e você vai falar assim, nossa, eu nem pensava fazer isso. Então, prestem bem atenção. Observem aqui que nós temos uma opção aqui embaixo do botãozinho, aqui, deixa eu ver se dá para vocês verem. Aqui embaixo, ó, tem aqui um botãozinho, outro botãozinho e outro botãozinho, né? Nesse botãozinho, eu quero juntar milhas. Eu clico em juntar milhas, né? Vou clicar em juntar milhas e vai abrir essa opção. Com sites parceiros, com instituições financeiras, com shopping Livelo, com clube Livelo, com passagens aéreas, com cruzeiro, com extensão. Então, você observa aqui que quem for viajar de cruzeiro já fica na mente, opa, cruzeiro Livelo, cruzeiro Azul, cruzeiro Smiles. Você pode ganhar milhas comprando cruzeiro no site dos parceiros. Tá? Mas a ideia aqui não é esse assunto hoje. A ideia aqui é você entrar no shopping. Então, nós vamos entrar aqui no shopping e nós vamos comprar no shopping. Tá? E no shopping, de cara, eu, de novo, tá? Eu estou trazendo para vocês a informação. Eu não estou afirmando aqui que isso aqui está barato, está caro, não é isso a ideia. A ideia é mostrar para você que se você parar, refletir e pensar, você vai agir de forma mais organizada e vai trazer para você mais pontos e milhas ao invés de usar o cartão de crédito no dia a dia. Que também faz parte do jogo. Só que o cartão de crédito no dia a dia, você vai ganhar menos do que fazer a estratégia de comprar no site parceiro. No dia a dia, você vai ganhar as milhas, os pontos do cartão normal. Ah, eu fui lá no açougue. Vai ganhar, comprou, o cartão vai ganhar dois pontos, um ponto, um ponto e meio, três, quatro, cinco, porque você usou o cartão de crédito. Nesse caso, você vai fazer compras estratégicas. Você vai ganhar mais milhas, mais pontos pelo parceiro. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, vamos supor que você tenha querendo comprar uma roupa, quer comprar bermuda, quer comprar camiseta. Então, tem vários parceiros aqui com várias opções. Então, você vai fazer o quê? Está vendo ali em cima? Livelo? Shopping Livelo? Eu vou entrar aqui, nos três risquinhos e vou colocar que eu quero juntar pontos. E já estou lá no shopping, procurei, tudo certinho. Então, eu vou pegar aqui no shopping, juntar pontos e vou encontrar o site da Livelo. Encontrei o site comprar no shopping. Comprar no shopping, eu vou pesquisar então. Então, eu vou entrar aqui na lojinha, estou vendo o que eu tenho de bom aqui que eu estou precisando e vou ver realmente se vale a pena para mim ou não. Lembrando, que eles podem te dar cinco pontos, dez pontos, quinze pontos, dezessete pontos, dependendo do que você busca. Então, eu estou olhando aqui quantos pontos eu vou ganhar comprando esses produtos. Então, neste caso aqui, eu preciso de um aspirador de pó. O meu aspirador de pó quebrou, não está funcionando. é aquele aspirador antigo que parece um robô e esse aspirador vassoura, ele está mais barato. Então, eu preciso de um aspirador de pó. Eu já ia comprar ele no Magazine Luiza. Então, eu vou ver aqui, está 22.450 pontos Livelo, mas eu não tenho pontos Livelo. Então, eu vou pagar em dinheiro com 7% off, 4,49. e vou ganhar 2.245 pontos. Mas, se eu tenho meu cartão de crédito que pontua dois pontos por dólar gasto, eu vou ganhar, então, sobre esse valor que custa 449 reais. Olha bem, 449 reais ao dólar de 5, hoje, está 4,98. 4,98 vezes 2. Eu vou ganhar 180 milhas, 180 pontos, mais 2.245. Então, nesta jogada, eu vou ganhar 2.425 pontos, sendo, diretamente na conta da Livelo, essa quantidade de pontos aqui, 2.245. e no meu cartão de crédito, 180. Em uma promoção que bonifica o dobro ou 70%, então, eu espero essa promoção para me jogar para bonificar mais ainda os pontos. Se eu estou falando que eu posso dobrar ou 70%, dependendo da promoção, então, essa jogada pode me fazer 4.480. 4.480, se você vender esses pontos para a Livelo, ou, se você vender, a Livelo vai comprar o orgânico, que caiu lá, que está dobrando de pontos. Aqui, nós estamos falando de 4.850, que isso é dinheiro para você poder depois trocar por passagem aéreos, né? Então, a cada mil, você vai pagar aí 22 reais. Então, 22 vezes 4,850, estamos falando de 105 reais. 105 reais menos 449, esse aspirador saiu por 344. E aí A CIDADE NO BRASIL